Música 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 Já com vocês e esses que estão vendo, já é o gramado simpático. Quando trocou? Foi nosso segundo jogo, sábado agora. E aí? Os caras gostaram. A gente teve o Criciúma e o time que a gente jogou, que é o PSC de Londrina. Que não recebeu ainda, né? O Palmeiras, os frentes e tal. A ideia é que a rola bacana, não sei, vai até, não sei dizer, vai produzir aquela coisa. É uma coisa que a gente imagina e a empresa que também usou o seguro, que acaba virando uma tendência para o seguro. Imagina a pressão para jogar ele.